Para todos os fãs do meu carnaval, o senhor vai ganhar uma pra mim. Para todos os fãs do meu carnaval, o senhor vai ganhar uma pra mim. Para todos os fãs do meu carnaval, o senhor vai ganhar uma pra mim. Para todos os fãs do meu carnaval. O senhor vai ganhar uma pra mim. 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 O senhor vai ganhar uma pra mim.